Agora o Zé arrumou mais esse casal de franguinho, só um pinto e uma pinta ali, ó, aqui a trepadinha no pé de seriguela. Eu tô procurando os catelezinhos, que eu soltei eles, que agora só tem quatro, assim eu tenho um já morrendo. Eu soltei eles um pouquinho, né, pra dar uma voltinha, e agora eu não tô conseguindo pegar eles. Tô à procura de capturar eles agora. Ó, gente, já é quase noite. Lembra que eu tô procurando os catelezinhos ainda, que eles estão aqui dentro desse matagal, ó, aí. A gente tá cheio de dois. E aí, eu tô procurando os catelezinhos. 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 Seu Como é que eu vou achar ele sem ouvir agora? Ele estava aqui não deu tempo Veja ele Ele dormia aqui e os bichos Ele dormia aqui Deixa eu rolar junto com as cotonhas Vou soltar um pouquinho Soltei A gente tem aqui dentro Pode ser aqui Vai ver um pouco